Encontro tradicional na região e no estado, a reunião dos profetas da chuva já faz parte da cultura popular de Quixadá. Há a experiência contada por quem participa em uma entrevista exclusiva com Erasmo Barreira. Meu pai dizia que já vinha dos avós dele, essa história de profeta da Quixadá. Não era profeta, apenas se reuniu para discutir as experiências que eles tinham visto, como era que estava certo e tal. No DOC Sertão Especial, 152 anos de Quixadá. É nesta segunda, às 7h30 da noite.